Dobre a dura Use uma folha de papel colorida ou branca, dobre-a ao meio Em seguida, corte a folha pela metade Agora, vamos montar um triângulo com esta metade de folha Corte o pedaço que sobra Agora, dobre a ponta do triângulo para dentro duas vezes Dobre uma ponta para cima E a outra ponta também Virei a folha Dobre para dentro a parte de cima Ótimo! Agora, vamos finalizar o nosso coelho Faço os olhinhos O nariz A boca E os olhinhos Que lindo! Quando terminar, pegue a sua dobradura e cole no seu caderno de atividades Parabéns! Parabéns! Está ótimo o seu trabalho! Parabéns! 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 Parabéns!